Olá, pessoal! Hoje eu vou passar para vocês uma breve introdução sobre estruturas geológicas em mapas. Até agora, no curso de geometria descritiva, nós demos uma olhada na projeção de pontos, retas e planos. Agora nós vamos passar para uma outra fase do curso, onde nós vamos aplicar esse conhecimento para os mapas geológicos. Então, um pouquinho sobre o mapa geológico, que é o mapa geológico. Ele é um mapa que mostra a distribuição de vários tipos de rochas e estruturas ao longo da área, algo meio óbvio. E ele, normalmente ou geralmente, é desenhado sobre uma base topográfica. Mapas com escalas muito pequenas, 1 para milionésimo, coisa desse tipo, vão ter a topografia. Mas, em geral, mapas em escala 1 para 25 mil, 1 para 50 mil, até 1 para 250 mil, vão utilizar a topografia como base. E o que eu gosto sempre de dizer para os alunos é que o mapa é uma representação bidimensional, 2D. É uma folha de papel, grande, mas é uma folha de papel, onde nós representamos, pelo menos, informações tridimensionais. Nós temos o valor das coordenadas X e Y, a cota onde as rochas ocorrem, ou a cota da topografia. Mas eu gosto de dizer que a gente pode pensar que a gente representa até 4 dimensões ou mais dimensões, porque nós incluímos o tempo geológico e a forma com que as estruturas geológicas evoluem em relação ao tempo. Então, quando a gente olhar para o mapa geológico, tem sempre que pensar que naquela folha de papel a gente tem muita informação representada. E como esses mapas são confeccionados? O profissional que é responsável por elaborar mapa geológico é o geólogo. Por isso que eu ressalto para os alunos que é muito importante que um geólogo saiba ler e fazer o mapa geológico. Não só saber a geologia de campo para produzir o mapa, mas saber como ele é construído. Então, a gente pode pegar os dados sobre o tipo de rocha que aflora em uma determinada região, vai lá no campo com o martelo, anda, pinta no mapa e constrói o mapa geológico. Ou a gente pode utilizar ferramentas como geofísica, censuramento remoto, que são ferramentas de investigações indiretas, e complementar os dados de campo e auxiliar na confecção desse mapa geológico. As linhas que aparecem nos mapas geológicos, quando elas são contínuas, elas representam contatos, que podem ser contatos normais ou falhas, estruturas tectônicas que separam diferentes tipos de rocha ou diferentes tipos de unidade. Nós utilizamos também símbolos que representam estruturas ou alguma característica específica do volume de rocha que a gente está trabalhando. E essas linhas, esses contatos, eles marcam a continuidade das rochas ou a continuidade das unidades geológicas ao longo do mapa. Então, o geólogo que está criando o mapa, ele interpreta a continuidade desses contatos, a continuidade desse volume de rocha, e faz a cartografia dele no mapa geológico. Então, para que serve o mapa geológico e quem utiliza o mapa geológico? A utilização mais óbvia de um mapa geológico é indicar o tipo de rocha que aflora ou ocorre naquela região ou em subsuperfície naquela região. Como eu disse, ele guarda informações tridimensionais. Então, é possível desenhar uma seção geológica e entender o que está em subsuperfície. Mas não é só essa representação que o geólogo enxerga no mapa geológico. Quando um geólogo olha para o mapa geológico, ele enxerga a história geológica da área. Ele pensa na idade das rochas, na história deformacional daquelas rochas, na história deposicional, no metamorfismo. Então, tem muita informação guardada nesse mapa geológico e o geólogo sempre é o profissional que tem mais capacidade de construir e de ler esse mapa geológico. Agora, em termos de utilização de aplicações, o mapa geológico vai muito além das atividades que o geólogo faz. Então, ele pode ser utilizado para prospecção de bens minerais, para planejamento de obras. Então, o geólogo faz o mapa geológico, mas vários outros profissionais podem utilizar as informações que estão ali no mapa geológico, cada um deles pegando o que é importante para o tema de trabalho. Então, o engenheiro pode utilizar o mapa geológico pensando em como ele vai construir as obras que ele precisa fazer. Geógrafos podem pensar no uso e ocupação do solo, planejamento de área urbana e etc. Mas, de novo, o profissional mais capacitado para ler as informações, para construir o mapa geológico, é o próprio geólogo. Então, valorizem o conhecimento e a profissão de vocês. Uma seção geológica é a representação das rochas e estruturas em profundidade, e normalmente a gente constrói isso em um corte vertical. Então, é por isso um dos motivos que a gente estuda a geometria descritiva e entende como representar pontos, linhas e planos em uma seção horizontal e uma seção vertical, o que a gente chamou de plano π1 horizontal e plano π2 vertical. A seção geológica pode ser obtida a partir do mapa geológico. Volto a dizer que o mapa geológico é uma representação em duas dimensões de algo tridimensional, então eu vou ensinar para vocês como vocês trabalham e constroem seções geológicas. E nas seções geológicas a gente vai trabalhar ou vai representar o mergulho das camadas ou das estruturas, e esse mergulho, como as camadas são representadas na seção geológica, vai variar em função do corte dela em relação à posição das estruturas. Então, é por isso que a gente aprendeu a trabalhar com os diferentes tipos de plano, diferentes tipos de reta, e sempre que necessário, quando calculávamos a atitude, a gente conseguia reprojetar de forma que a gente tivesse uma representação onde propriedades importantes dos planos ou das linhas fossem preservadas, como, por exemplo, o ângulo de mergulho em verdadeira grandeza ou o comprimento da camada. E nós vamos ver também que outra propriedade que é importante preservar é a espessura das camadas. Então, a gente vai trabalhar muito com isso, com os mapas geológicos e as seções geológicas. Só relembrando com vocês alguns símbolos que a gente utiliza nos mapas geológicos, então, esse aqui é o símbolo de atitude de camada, a linha longa representa a direção do plano, a linha curta, que é representada a 90 graus da direção, representa o rumo do mergulho, e aqui na frente a gente pode indicar o valor que representa o mergulho. Então, é importante lembrar que isso faz 90 graus aqui. Direção, linha horizontal contida no plano, rumo do mergulho, rumo, medida a 90 graus da direção, para onde as cotas diminuem. Acho que já falei isso para vocês também, símbolo de extrato horizontal, de camada horizontal, é um x, onde as linhas têm o mesmo comprimento. Camadas verticais são representadas pelo traço da direção da camada e um tracinho pequeno para cada lado do mesmo tamanho a 90 graus, indicando que essa camada é vertical. Podemos pensar em superfície axial de anti-forma, que vocês vão trabalhar mais na aula de geologia estrutural, traço axial com representação de uma sinforma, ou representar linhas onde a gente tem rumo e caimento. Então, a setinha indica o rumo para onde essa linha está caindo. Conforme a gente vai tendo necessidade de representar mais estruturas plenares, a gente pode sair de uma representação simples de acalmamento como essa e criar outras nomenclaturas com uma folhação tectônica desse jeito, outra folhação tectônica com isso preenchido e assim por diante. Podemos também pensar em representar uma auréola de metamorfismo de contato, fazendo um tracejado e colocando uma indicação sobre o volume de rocha que a gente está representando no mapa. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre mapas de contorno. Então, quando a gente bate o olho e olha para um mapa do tipo que está sendo representado aqui, a primeira coisa que deve vir na nossa cabeça é que isso deve representar o mapa topográfico, onde essas linhas desenhadas aqui representam linhas ao longo das quais, se eu andasse aqui em cima dessa mesma linha, então, ao longo dessa linha, a cota não varia. Então, são linhas, mapas de contorno, onde o que está contornado, o que está representado por essas linhas são cotas de mesmo valor. Olhando aqui ao lado, a gente vê uma representação tridimensional, então, essa linha fechada aqui representa a linha mais alta dessa pequena montanhinha que tem aqui, esse desenho típico de quando há uma drenagem, representa que tem um riozinho correndo aqui, esse é um vale que está sendo representado, mas o mapa de contorno pode representar uma superfície qualquer, não precisa representar apenas a topografia ou a superfície de uma área. Então, nesse tipo de mapa que a gente está vendo aqui, que eu estou falando para vocês, as linhas representam mesmo o valor de cota. Então, aqui, essa linha representa uma cota de 220. Pode ser 220 metros, 220 pés, qualquer unidade que eu queira, mas ela representa 200, essa 220, essa 210, essa 200, alguma coisa de cota. Para a gente poder desenhar essas linhas, a gente tem que pensar no referencial, então, olhando aqui nesse modelo tridimensional, pensando na posição daquele ponto X, eu tenho a linha que indica 210 de cota e a linha que indica 200. Esse ponto X está em uma posição intermediária, então, eu posso interpolar, falar se aqui é 210, aqui é 200. entre os dois deve ter um valor de 205 metros. E esse 205 metros aqui é contado a partir do nível do mar, como está escrito aqui na nossa figurinha. Então, a gente precisa de um referencial e tem que ser capaz de desenhar uma linha ao longo da qual os valores se mantêm. Então, eu podia desenhar um mapa de contorno para a concentração de poluição de algum poluente ou de qualquer valor que eu queira contornar, espessura da camada ou qualquer coisa assim. Então, o mais comum é o topográfico. E, em geral, como a gente pode ver nessa figurinha aqui ao lado, a topografia é irregular. A gente não tem, frequentemente, comumente, uma topografia plana, perfeitamente plana. Pode ser sempre um riozinho cavando essa topografia ou algum tipo de montanha. Mas eu pergunto para vocês como seria a representação de uma topografia se ela fosse perfeitamente plana. Então, uma superfície plana, reta, afundando, mergulhando para o mesmo lado. Então, ela ficaria dessa forma aqui. Então, lendo o que está escrito aqui nessa figurinha, eu tenho 600 metros, 550, blá, 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 descendo até 200 metros. As linhas são paralelas por quê? São linhas de mesma cota. A superfície é plana. Então, linhas de mesma cota sobre uma superfície plana regular, elas vão aparecer como uma linha reta e elas vão ser paralelas entre elas, diferentemente do que ocorre nessa figurinha aqui ao lado, onde essa topografia é irregular. Então, representando ela em mapa, a gente vai ver o desenho desse vale por onde deve passar uma drenagem. Ele faz esses biquinhos. Nesse caso aqui, da nossa figura aqui ao lado, a topografia é plana, então as linhas ficam paralelas entre si. Então, como seria a representação desses mapas, ou das linhas de contorno, se a topografia fosse plana? Seria representada por um conjunto de linhas paralelas e equidistantes. Então, mais uma pergunta agora. Isso poderia representar uma camada plana ou inclinada? Poderia. Poderia representar um talude, um corte feito, por exemplo, para construir uma rodovia. É um talude plano, uma superfície perfeitamente plana, as linhas de contorno de cota vão ficar paralelas entre si. Mas eu podia pensar também que esse plano poderia ser um plano de folhação, ou de acamamento, contato, ou bandamento composicional. Então, vamos aprender agora o conceito de horizontais de camada ou de contorno estrutural, que nada mais vai ser do que pensar como seria a topografia da nossa camada em subsuperfície. Então, nesse mapa aqui ao lado, eu tenho as linhas de contorno que representam a topografia. Então, aqui 360, 350, 340. Se eu fosse interpretar essa topografia que está representada nesse mapa, eu poderia imaginar... Ah, aqui deve ter... uma drenagenzinha passando aqui, pelo desenho que está fazendo a topografia, ela deve se juntar em algum lugar, devem descer para cá. Então, a parte mais alta dessa minha figura está... aqui em cima, as cotas diminuem para cá. Bom, entendi, consigo olhar para esse mapa e sacar como que é a topografia dele. Agora, vamos pensar como seria a topografia de uma camada que está representada nesse mapa com esse símbolo de atitude, que eu vou destacar em vermelho aqui. que tem um traço nessa direção, mergulhando para a sudoeste com 10 graus. eu vou ensinar a vocês como vocês fazem a construção direitinho disso, mas a gente sabe pelo símbolo da atitude que essa direção, esse traço, representa a direção da camada e que as cotas diminuem para cá. Isso é o que o símbolo representa. E nós temos aqui desenhado também o contato geológico dessa camada que tem só um pedacinho dele desenhado no mapa, não está desenhado no mapa todo. Então, o que eu posso pensar é o seguinte, essa aqui é a direção do meu plano. Eu já sei que é a direção do plano. se eu estou dizendo que nesse ponto aqui essa camada que está começando a ser desenhada aqui em preto está passando em cima da cota de 360, eu posso dizer que nesse ponto aqui o contato, o afloramento do contato dessa camada está sobre a cota de 360. Tendo essa direção da camada, eu posso fazer o que? Ah, eu vou fazer uma linha paralela à direção da camada que vai seguir passando aqui em cima de onde eu sei que está o contato, vai seguir, vai cortar novamente essa cota de 360 e vai seguir embora. Então, eu podia dizer que essa primeira linha que está desenhada aí é a linha que representa a horizontal da camada ou a direção da camada que é uma linha horizontal contida no plano que passa sobre o afloramento dela na cota de 360, que é bem nesse ponto que está aqui. Podia ter o mesmo aciocínio para mais um outro ponto de contato de afloramento. Eu sei que nesse pontinho aqui está desenhada a continuidade do meu contato geológico e exatamente sobre esse ponto aqui que eu sei a cota dele eu posso desenhar outra dessa linha paralela direção de camada que nesse caso aqui é de 350. Então, eu poderia vir aqui e falar essa linha representa a direção da minha camada passando em cima do afloramento dela na cota de 350. e essa linha segue ao longo do mapa. Aqui embaixo está desenhada uma outra linha que vai ser de 340 que como nós vemos nesse nosso exemplo aqui se a camada é plana e regular as linhas que indicam a cota dela ou que indicam o contorno estrutural da camada elas são paralelas entre si estão todas paralelas aqui e equidistantes nesse meu caso aqui se eu sou capaz de traçar essa linha de 360 partindo do símbolo de atitude e do ponto onde ela passa sobre a cota de 360 se eu sou capaz de desenhar essa linha que representa a horizontal de camada sobre o ponto de cota de 350 eu consigo medir a distância entre elas aqui e rebater ou medir essa mesma distância e desenhar mais uma linha paralela que vai representar a cota dessa camada a cota de 340 nessa camada então isso significa o que? se eu vier nesse ponto aqui do meu mapa vou fazer um x aqui nesse ponto do meu mapa aqui que está sobre a linha de 350 metros de cota essa linha segue está seguindo aqui passou aqui se eu vier nesse ponto onde eu fiz o x que é o ponto que passa a linha de 340 eu preciso fazer uma sondagem vertical de 10 metros para encontrar essa camada na cota de 340 então está mostrando como essa camada continua em subsuperfície eu vou apagar esse monte de linha que eu desenhei vou deixar só aqui 360 350 e 340 essas são as linhas que representam as horizontais de camada dessa minha camada geológica que eu estou trabalhando com ela ou também chamada de linhas de contorno estrutural então é com isso que a gente vai trabalhar bastante agora na continuidade do curso outra coisa que a gente podia brincar aqui é falar assim se nesse ponto na linha verde com a linha de contorno de 360 metros a topografia de 360 passou o contato aqui eu tenho um outro ponto da minha horizontal de camada corta o contato linha de 360 com a horizontal de camada de 360 com a minha curva de nível de 360 vamos fazer a mesma coisa aqui curva de nível 350 linha que representa a horizontal da camada de 350 por aqui passava um contato aqui tem outro pontinho onde a linha de 350 que representa a topografia ou contorno estrutural da camada encontra a curva de nível imagine como deve ficar o contato aqui se aqui eu pude ligar passando daqui para lá para desenhar o contato eu vou poder fazer a mesma coisa aqui para saber onde vai passar o contato aqui em cima eu vou ter que pegar essa equidistância entre essas curvas traçar alguma outra curva aqui que deve sair mais ou menos assim e nos pontos onde ela cruza horizontal de camada de 370 encontrar a curva que aqui é 370 eu poderia esticar meu contato por aqui e voltar com ele para cá então essas linhas as horizontais de camada quando a gente enxergar principalmente para poder trabalhar legal cruzamento da topografia com horizontal de camada pensando que é um ponto de contato vai nos servir para muita coisa inclusive para desenhar o traçado do contato geológico ao longo do mapa geológico então elas representam como se fosse a topografia da camada em subsuperfície e são úteis para traçar o contato geológico ao longo do mapa ou se a gente só tiver essas linhas de contorno estrutural a gente pode calcular a atitude da camada e o ângulo do mergulho a partir dela e eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas então vamos pensar um pouquinho como as camadas aparecem na topografia então aqui nós temos alguns exemplos de contato geológico então está escrito assim apesar da superfície ser plana qual superfície? o contato geológico ou a superfície geológica que nesse caso aqui está representada vou tentar desenhar aqui por esse plano nessa representação tridimensional que eu destaquei em vermelho aqui é o mesmo plano que vai aparecer aqui representado por esse contato geológico então vamos ver esse é o plano a gente está enxergando nesse modelinho aqui está enxergando nesse modelinho aqui a representação tridimensional então eu vou andar com o laser aqui sobre o contato geológico que é a linha de intersecção entre essa camada planar e a topografia irregular então a gente enxerga está vendo aqui que isso faz um desenhinho e faz um desenho que talvez você já tenha visto nos outros cursos de geologia nas outras disciplinas que ele vai fazer um V para cima aqui na montanhinha e um V para dentro da drenagem aqui embaixo então isso no modelo uma representação um desenho tridimensional isso vai aparecer aqui no nosso mapa se a gente representar isso em duas dimensões esse alto que eu vejo aqui topográfico combina com esse V apontando para o alto aqui e esse baixo topográfico esse vale combina com esse V apontando para dentro da drenagem da minha camada então apesar da superfície ser plana o contato geológico é irregular por quê? porque a topografia é irregular então se a gente tivesse aqui uma topografia plana irregular então a topografia ia ser representada por linhas paralelas entre si então a intersecção dessa topografia regular com esse mesmo plano regular que eu tenho representado nas duas figuras veja que ele tem a mesma atitude o plano que está sendo representado esse plano que eu abisquei de vermelho aqui então no caso de cima ele tem esse traçado irregular aqui embaixo ele aparece a intersecção dos dois planos aparece como uma linha reta então se a superfície que representa a topografia fosse plano irregular e a superfície que representa a estrutura geológica o contato geológico for plano irregular a intersecção entre elas é uma linha normalmente a gente vai ver uma linha irregular porque a topografia não é regular então a gente tem que aprender a trabalhar com essas formas que aparecem a partir da intersecção de uma topografia irregular com um plano regular tinha um desenho maior aqui eu podia ter mostrado para vocês então é daí que vem a famosa regra dos vezes essa que eu digo que vocês provavelmente já viram em curso de geologia geral por exemplo e tem algumas opções que a gente vai olhar agora então A A representa o A aqui na figura a camada mergulha para a montante então ela está mergulhando para o contrário do lado que a água corre no vale aparece um V suave apontando o mergulho então o V é esse desenho que está aqui dentro do vale então o V é aberto então essa regra indica diz o que o V aponta para onde a camada está mergulhando e a gente consegue ver isso aqui nessa representação tridimensional esse é o mergulho da camada ela está mergulhando para dentro aparece como um V aqui na nossa representação em mapa tem algumas situações particulares vamos ver camada horizontal então nesse caso aqui a camada ela é horizontal quando uma camada é horizontal significa o que que todos os pontos que a gente puder colocar em cima dessa camada se eu andar sobre ela sobre o contato dela todos os pontos tem a mesma cota ela é horizontal isso é mais ou menos a definição dessas linhas que a gente enxerga no mapa aqui são linhas de mesmo valor de cota então se a camada é horizontal e ao longo dela os valores de cota se mantêm quando ela aparece representada no mapa ela aparece paralela a curva de nível muito comum em áreas sedimentares não deformadas então os contatos aparecem paralelos à curva de nível pode ser que a camada mergulhe para a juzante então é mais ou menos eu uso o exemplo ali de cima então ela está mergulhando para para a juzante é o oposto ali de cima ela está mergulhando para onde a água corre mas com um ângulo menor do que o do vale então essa é uma condição meio especial vai aparecer com o V fechado mais que as curvas de nível a gente vai conseguir ver isso facilmente em mapa em foto aérea bem complicado deve aparecer ou a gente deve pensar que se está muito próximo o traço da camada está muito próximo da curva de nível é uma camada que é muito próximo do horizontal outra opção o mergulho da camada é igual ao do vale é igual ao da drenagem ela está mergulhando veja que o ângulo de mergulho aqui eu tentando desenhar é bem próximo desse ângulo de mergulho é o mesmo ângulo de mergulho do vale então ela vai aparecer como um traço ela nunca vai fechar o V ela vai aparecer paralelo a própria vai aparecer paralelo ao traçado da drenagem ao traçado desse vale novamente é uma condição bem particular o que funciona sempre ou o que é mais comum a gente observar é que camadas mergulhando com um ângulo maior do que o do vale vai fazer um V apontando para o mergulho que é esse V aqui então coisas que a gente sempre vai utilizar em fotogeologia nos mapas geológicos vai ser fácil de pensar é ah nesse exemplo A aqui eu tinha o V apontando para cima da drenagem aqui a camada está mergulhando para lá nesse exemplo B o traço é paralelo a curva de nível é uma camada horizontal nesse exemplo E o biquinho do meu V está apontando para onde a água está correndo está apontando para dentro da drenagem a camada está mergulhando para lá e um último exemplo que falta aqui é uma camada vertical camadas verticais não fazem V na topografia então nesse exemplo aqui pode enganar olhando na representação tridimensional não não podemos nos confundir com isso quando ocorre no mapa essa camada simplesmente passa e não faz nenhum desenho de regra dos vezes camadas horizontais paralelo a curva de nível camadas verticais não fazem V camadas inclinadas sem se souber entender e olhar nas drenagens o V pode apontar para onde a camada está mergulhando então novamente se a gente for pensar nessa regra dos V e olhar exemplos reais o desenho não vai ficar tão bonitinho quanto nesses exemplos que eu passei aqui no slide anterior então veja que o contato aqui ele está subindo lá na drenagem está vindo aqui subindo aqui na montanhinha descendo para a drenagem vai lá dentro faz um bico grande e volta então o V aqui que vocês teriam que olhar enxergar entender para interpretar como está o mergulho dessa camada eu vou rabiscar por cima aqui seria pensar um desenho geral em V dessa forma aqui e outra coisa importante de notar que quanto menor o mergulho veja que aqui a camada está mergulhando bem pouquinho nesse exemplo aqui mais destacado vai ser o desenho desse V aqui ela mergulha mais vamos dizer mais 45 graus e aqui ela está quase vertical veja que ela está assim então a intensidade como esse V aparece então esse V que eu desenhei aqui aqui e aqui então a intensidade com que ele aparece no mapa depende do ângulo de mergulho da camada então mais baixinho o ângulo o V entra lá dentro do vale quanto mais perto do vertical menos ele faz o desenho lembrando que camadas verticais não fazem V então essa é uma coisa bem boa de um geólogo ter na cabeça saber interpretar a regra dos Vs e entender que quanto maior o ângulo de mergulho menos destacado vai ficar o desenho desse V bom por enquanto é isso pessoal valeu